Oxante menino, essa é a terra da estação, em feira de São Paulo, tem tomate, tem cenoura, tem chuchu e tem limão, requeijão de Santa Bárbara, rapadura do sertão, carne fresca, amendoim, doce de leite e melão, beijos de coco e farinha, galinha, faca e facão, tem banana da terra e muqueca de camarão, lamina de barbear, rumo de corda e sapão, tem roupa de todo jeito, melancia e fruta pão, é gente que vai e vem, bicicleta e empurrão, de tudo você encontra na feira da estação, é em feira de Santana, a feira da estação, tem peiro do velho chita, tem chinelo e cinturão, mel de abelha e cabaça, sabonete e pano de chão, tem na feira do rolo, espingarda e lampião, bicicleta, bode, carneiro, tem pneu de caminhão, tem um puita marino, cajula de seu zelão, comprando, vendendo, vendendo, comprando, comprando, de tudo, de tudo, vendendo, ferro velho e dvd, celular e violão, nas barracas de comida, sarapa, papel e feijão, tem cerveja, fengelada e cachaça com limão, água de coco geladinha, na barraca de João, é em feira de Santana, a feira da estação, tem Augustinho e Maria, dona Lica e seu João, é bonito se ouvir, um bom dia meu patrão, o menino faz carrego, com seu carro de mão, e não tem nada melhor, que a feira da estação, eu gosto de estar no meio, dessa movimentação, tem professor e doutor, e ninguém faz distinção, tem pato, peru, marreco, carne seca do sertão, tudo começa no sábado, que é dia de arrumação, mas domingo é que é o dia da feira da estação, essa feira tem de tudo, é a feira da estação, comprando, vendendo, vendendo, comprando, comprando, que tudo, de tudo vende, comprando, 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 Que tudo comprando, que tudo vendendo.